Boa noite, meus amores do meu canal no YouTube, nosso canal no YouTube. Gente, vamos orar, estamos na campanha de oração pela nossa nação. E você que precisa de um milagre, provoque o seu milagre hoje. Com o que você tá precisando? É de uma cura? O que você tá precisando é restauração no seu casamento? O que você tá precisando que você não recebeu esse ano ainda? Eu já recebi muitas vitórias, eu só tenho que agradecer a Deus, muita gratidão por tudo que Ele tem feito. Lembrando, eu não estou em religião nenhuma, eu era da igreja evangélica, mas eu saí, entendeu? Não estou em denominação nenhuma, mas nunca deixei de acreditar na Bíblia Sagrada e em Jesus de Nazaré. O rei dos reis, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo é. Então pra você que é pecadora que nem eu, pra você que erra todos os dias como eu, pra você que necessita da misericórdia de Deus, você que eu convido pra estar conosco nessa campanha da meia-noite de 15 dias, né? Creio eu que nós estamos no terceiro ou quarto dia hoje, de oração, de busca ao Senhor, né? Aquele que realmente clama, achará. Você sabe como provocar o seu milagre? Você sabe como provocar o milagre na sua vida? A Bíblia diz de Jacó, né? Jacó estava ali orando e veio o anjo. E Jacó não soltou o anjo. O anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó respondeu, quero minha benção pra depois subir. Jacó provocou o seu milagre naquele momento como? Segurando o anjo e não soltando. Houve um outro rapaz que ele provocou o seu milagre, chamado Bartimeu. Bartimeu não nasceu cego. Você sabia disso? Ele não era cego de nascença. Mas aí, em meio a algumas situações, ele veio a ficar cego. A Bíblia fala que aquele cego ouviu o barulho, né? Escutou o barulho e perguntou quem é que estava ali, o que estava acontecendo. E alguém disse pra ele, é Jesus que está passando. A Bíblia diz que Bartimeu tentou, de todas as formas, chegar perto de Jesus, mas ele não conseguia. A Bíblia diz que a multidão oprimia, até os próprios discípulos, não ali deixava aquela multidão toda chegar perto de Jesus, porque eram muitos. Mas aí, o que ele fez? Bartimeu gritou. Ele disse, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E outra vez ele gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. De repente, Jesus para, Jesus ouviu, e Jesus olha e diz, o que queres que eu te faça? Bartimeu disse, eu quero ver. Jesus retorna a resposta pra ele, porém eu te digo, tua fé te curou. Bartimeu recebeu o seu milagre, você sabe como? No grito. Jacó recebeu o seu milagre, segurando o anjo. Eles não tiveram timidez, eles foram provocadores de milagres, através de não desistir daquilo que Deus poderia e pode fazer na vida de alguém. Provoque o seu milagre nessa noite, provoque de alguma forma que seja orando deitado, que seja orando sentado, que seja orando de joelho, que nesse momento, seja orando de pé, aonde você estiver, provoque o seu milagre. Eu quero que vocês orem nessa madrugada, mesmo em meio às minhas brigas com o Luciano, eu fiquei sabendo hoje que ele está com Covid, né? Através de um amigo meu, que eu trabalho com ele junto no Instagram. Gente, eu não desejo isso pra ninguém, tá bom? Eu quero que vocês coloquem ele nas vossas orações, porque eu fiquei muito triste com essa notícia, porque eu nunca desejei a morte de ninguém. E não era a morte dele que eu jamais iria desejar. Não sou hipócrita, sou quem eu sou. Essa doença, por mais que ela, a pessoa se cure, a gente sabe que ela deixa sequela, gente. Cuidem de vocês. Ao sair, ela não acabou ainda. Cuide de vocês, tá? Cuide de vocês. Olha, eu, graças a Deus, eu tenho aqui o Rony, que ele cuida muito de mim em relação na hora que eu vou sair com a máscara, na hora que eu volto, né? Porque às vezes, assim, a gente fica meio, né? Entendeu? Enfim, se cuidem antes de sair, gente. Levem a máscara, use. Tome cuidado, ainda mais que é final de ano. Quando vocês voltarem, lavem as suas mãos, tá? Passe álcool gel. Se cuide, gente. Esse vírus está matando muita gente. Por favor, tomem cuidado. Só se vive uma vez, pra quem acredita. Pra quem não acredita, se vive várias vezes. Então, orem por ele. Clamem a Deus pela vida dele. Porque eu estou orando por ele. Eu não quero provar nada pra ninguém, porque eu não necessito, né? O Deus de Israel conhece o meu coração e conhece o seu. Bom de verdade é somente ele pela ministração que a gente fez ontem. Eu fiquei triste de coração e estou triste em saber de outras pessoas como o candidato a prefeito em Goiânia também. Está muito ruim, muito doente, né? Já foi até pro hospital em São Paulo. Saiu daqui passando muito mal e não estava lá 100% ainda curado. Vamos orar, gente. Essa epidemia, 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 tem pegado tanta gente e ela não está escolhendo. É rico, é pobre, é da classe média, é da classe miserável. Essa doença não escolhe ninguém. Ela vem, ataca e leva. E você é vitorioso, sabe por quê? Porque até agora, se você pegou, você está curado. Você é vitorioso, sabe por quê? Porque eu e você, desde que ela foi anunciada, que já estava tendo há muito tempo, nós não pegamos. e estamos de pé, estamos vencendo mais um ano, vitoriosos, e tem gente que está reclamando. E Deus está em todos os lugares que você imagina, da sua simplicidade, principalmente. Nunca deixe de esquecer quem Deus é. Nunca queira se colocar no lugar de Deus. Nunca venha reclamar de Deus. Nunca venha debochar de Deus. Eu me afastei dos templos de adoração, mas eu nunca deixei de acreditar em Jesus. Eu nunca imaginei que Ele me abandonou. Em meio a tantas coisas que eu passei, e a minha fé sempre esteve firmada em um Deus que nunca falhou. E eu queria viver naquela época de Jesus. Não sei se eu suportaria, como os discípulos suportaram, mas seria bonito ver. Como foi que Bartimeu gritou, né? Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo o clamar, o cego lhe dizia, Jesus, o quê? Sem a escutar, o cego cada vez mais e entrava. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, pergunta com prazer o que queres que eu te faça. Jesus, eu quero hoje ver com teu poder e graça. Então, Jesus lhe respondeu, o quê? Vai, a tua fé te sarou. E logo viu, Bartimeu, ao bom Jesus, clamou. Gente, Jesus é tudo, nós não somos nada sem Ele. O que queres que eu te faça? Peça a Deus nessa noite que Ele fará na sua vida. Senhor Deus de Israel, Todo-Poderoso, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos Exércitos, que não veio aqui deixar rótulos de religião, mas deixou Bíblia Sagrada. Pai, nesse momento, eu te peço a tua misericórdia. Guarda as nossas vidas, nos livra de todo mal, Senhor amado. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito por nós, porque o Senhor é bom. Pai, repreende toda palavra de maldição sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha casa, da minha geração. Pai, repreenda toda seta maligna, toda obra contrária, tudo aquilo que dá o provém, Senhor amado, de Ti, nessas nossas vidas. Vai repreendendo, meu Pai, toda a enfermidade. Pai amado, é poderoso, vai entrando nos casamentos, Senhor, vai agindo, vai mudando, vai moldando, vai fazendo. Deus coloca as Tuas mãos neste momento, meu Pai, cada pessoa que está doente com essa doença grave, Deus, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha curar, Pai, que o Senhor venha curar o câncer, que o Senhor venha curar a AIDS, que o Senhor venha curar toda a enfermidade nesta madrugada. A Tua palavra diz, busca-me e me encontrará. Nas madrugadas, os meus ouvidos estão atentos. Deus de Israel, te clamamos e te pedimos e te agradecemos neste momento, em nome de Jesus, que realmente o Senhor venha escutar nesta madrugada o nosso clamor. Meus amores, deixe o seu like, deixe o seu trife, deixe o seu like. Nesta madrugada, eu peço também oração pelos meus três filhos lindos, Gabriel, Júnior e Wesley. Peço oração também pelos meus bichinhos, a Safira, o Hulk, o Imperador e o meu maior, poderoso, né, e Fortex, que Jesus é toda honra e toda glória, que é o Rony, o meu negão, que sempre está comigo todos os dias. Ore por nós, ore pela nossa família, porque tudo que nós temos é ela. E aqui tudo se passa muito rápido. A Bíblia diz que a vida é um sopro. Beijo pra vocês! Até mais! O like, o trife, o like e muita oração independente de religião.